Denis Abraão na coletiva de imprensa, agora coletiva pós-jogo, vai responder agora sobre Lucas Leiva. Vamos ver o que o vice-presidente do Grêmio tem para dizer sobre Lucas Leiva. Deve ser agora o fechamento da entrevista coletiva. Denis, na última coletiva você falou sobre o Lucas Leiva, que o torcedor tem acompanhado essa possível negociação. Você até falou que o Grêmio estava namorando, pegou na mão e tal. Seguindo nessa analogia, já tem um encontro marcado com o Lucas Leiva para sentar e conversar com ele. O que você pode falar para a gente sobre essa possível negociação? Eu sempre vou falar para vocês a verdade. Nós conversamos, eu tentei conversar com ele pessoalmente, ele se propôs, só que quando eu convidei ele para nós conversarmos pessoalmente, ele viajou para o Mato Grosso. Está perto de fechar a negociação? Não. A negociação é difícil, gente. Eu não vou iludir o torcedor do Grêmio. Meu Deus, cara. Isso é uma negociação muito difícil de ser feita pelo momento que nós vivemos. O cara vai perder. Pela característica da negociação, uma negociação muito complexa. Tem muitos pontos importantes a serem definidos. E eu, muitas vezes, me sinto pequeno durante a negociação. Em função dos números, em função do prazo, em função da qualidade do atleta, que eu sei que vai somar muito a qualidade do atleta ao Grêmio. O Grêmio precisa, sim, qualificar o seu grupo. Todos nós sabemos. Não vou mentir. Até porque, se eu mentir, eu vou passar o papel de ridículo. Isso eu não sou. Meu Deus do céu. Todos nós, torcedores, sabemos que está faltando qualidade. Mas não está faltando empenho. A negociação com o Lucas é muito difícil. É muito difícil a negociação. Mas nós vamos continuar tentando. Agora tem outras negociações em andamento. Obrigado, Ben. Acho que está uma boa entrevista agora. É, gurizada. Denis Abraão. Vamos lá. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre agora isso aí. Denis Abraão acabou de falar que o Lucas Leiva viajou para o Mato Grosso. Não conseguiu conversar com ele pessoalmente. Porque lembra que a gente tinha dito que o Grêmio tinha uma proposta. Fechou valores. Lucas Leiva quer jogar, sim. Tinha dado o sim para o Grêmio. Porém, o seu empresário estava um pouco incomodado com questões dos valores. Foi, então, tentar renegociar com o Denis. Denis foi tentar, então, negociar com o Lucas Leiva. Quando foi marcar para os dois se encontrarem, o Lucas Leiva já não estava mais, já não iria mais estar aqui. Ele ia para o Mato Grosso. Ou seja, essa novela vai levar ainda algum tempo. Denis Abraão já disse. É difícil. Os números estão... Os números do Grêmio, pelo que eu entendi, estão pequenos, estão baixos para a grandeza, a grandeza, né, dos números que o Lucas Leiva ou seu empresário devem estar pedindo. Eu tenho muito medo disso, cara. Eu tenho muito medo disso. Sinceramente, não sei se não vai melar esse negócio. Não sei se vai melar esse negócio de Lucas Leiva com o Grêmio. Infelizmente, infelizmente, fiquei apavorado agora com essa coletiva, com essa entrevista do Denis falando sobre o Lucas Leiva. Infelizmente, cara. Infelizmente. Ai, gurizada, é foda. É foda porque, cara, se a gente, cara, se a gente tinha uma esperança do Lucas Leiva de ajudar o Grêmio e essa esperança morrer, ficar nessas de, não, não vai acontecer, vamos contratar outro, aí já começa a me apavorar. Segundo Denis, tem outras negociações em andamento. Tem outras negociações em andamento. Não quis falar quais são elas. Com quem são esses jogadores, esses empresários que eles estão negociando, né? Mas, esperamos que seja verdade. Esperamos que realmente o Grêmio esteja negociando. Porque, cara, a gente precisa de reforço. Com esse time, dessa forma que a gente tá jogando, a gente não sobe. A gente não sobe. Eu não vou iludir torcedor, porque eu sou um torcedor também. Eu não vou acreditar num time jogando dessa forma. Dessa forma esdruxo lá. Não tem como. Não te esquece de deixar o like nesse vídeo, cara. Nesse vídeo. E te inscrever no canal, que isso ajuda demais aqui. Tamo junto?